Foi na Avenida Tupi, próximo das 16 horas da quinta-feira. A batida envolveu dois veículos. O trânsito ficou interrompido por alguns minutos. A polícia militar e agentes do Depatran estiveram no local para orientar os condutores, mas logo os veículos envolvidos na colisão foram liberados, o trânsito também. Não houve feridos.